E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu faço parte da equipe Melhor Envio. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar um frete, vamos lá? Para fazer isso, você precisa ser um usuário cadastrado. Aí é só entrar em melhorenvio.com.br, clicar em login, colocar seu nome de usuário e senha e depois clicar em entrar. Na página inicial do seu perfil, clique no ícone de calculadora, que te acompanha durante todo o tempo. Nessa tela, depois de colocar o CEP de origem e destino, informe as dimensões do seu produto e clique em calcular. Agora você está nessa tela aqui, onde mostramos as transportadoras disponíveis para a sua solicitação. Você pode organizá-las por preço ou prazo, por exemplo. Escolha a opção mais adequada para a sua necessidade e clique em comprar. A partir de agora, existem algumas diferenças entre etiquetas de correios e das transportadoras privadas. A etiqueta dos correios é um pouco mais simples. Você só precisa preencher os dados do destinatário, ou seja, para quem você está enviando o seu produto e adicionar ao carrinho. Lembrando que todos os campos com esse esterisco aqui são obrigatórios, os demais não são. Caso seja uma etiqueta de transportadora privada, como a Jadlog, por exemplo, algumas coisas mudam. No caso da Jadlog, você precisa selecionar a agência de postagem. Para te ajudar a decidir qual agência você levará ao seu produto, nós queremos um mapa super interativo. Clique aqui, digite o nome da sua cidade e depois clique no ícone de caixa de encomendas referente à agência que você deseja postar o seu produto. Depois, é só confirmar e pronto. A gente já informa a unidade automaticamente. O próximo passo, para etiquetas de transportadores privadas, é inserir a chave de acesso à nota fiscal e os dados da sua empresa. Depois disso, adicione o carrinho e pronto. Na tela do carrinho, selecione quais etiquetas você quer comprar e clique em finalizar compra. Escolha o meio de pagamento e após recebermos a confirmação de que a etiqueta foi paga, liberaremos ela para impressão. Clique em imprimir, uma ou todas e está feita a sua etiqueta. Agora é só confirmar a impressão, colar na caixa e deixar no balcão da transportadora ou dos correios. Você já tem, inclusive, o código de rastreamento da mercadoria. Viu como é fácil? É dessa forma que você economiza e cresce junto com o Melhor Envio. Se precisar de ajuda, estamos à sua disposição.